Música Alguém aí tem aquário em casa? Gosta de cuidar dos peixes, das tartaruguinhas e de outros seres que vivem na água? E será que alguém aí tem um aquário que dá para acessar online? Os aquários podem servir para muitas outras coisas, além de ser um viveiro para os nossos peixes e tartarugas, podendo até servir como ambiente de estudo de micro-organismos, você sabia? Não? O meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos aprender a montar um aquário. Música O aquário recebe esse nome porque está cheio de água, né? Tanto é que se ele estivesse cheio de terra, ele seria chamado de terrário. Mas isso é assunto para outros vídeos. A questão é que, dentro da água, a gente pode colocar os peixes e tartarugas, mas também pode colocar outras coisas, algumas coisas mais científicas. Como você já sabe, aqui no Laboratório de Tecnologias Educacionais da Unicamp, nós temos vários experimentos. E um deles é o aquário, que em vez de a gente criar peixe, nós estudamos a vida e a diversidade dos micro-organismos que podem crescer na água. E o mais interessante disso tudo é que você pode estudar ele junto com a gente, já que todas as informações que são coletadas aqui são disponibilizadas para você aí de casa através da internet. E além de tudo isso, hoje você vai aprender a montar um igual a esse aqui, seja para você ter em casa ou até para montar um laboratório remoto para a sua escola ou para o seu grupo de amigos. Primeiro de tudo, nós precisamos do próprio aquário, que é o tanque que vai segurar toda a água que nós formos analisar. Como o aquário não pode ter nenhum tipo de vazamento nem nada, o ideal é comprar um aquário de verdade, mas não precisa ser muito grande não. Aqueles aquários pequenininhos, onde o pessoal costuma criar peixe beta, já são mais do que suficiente. E é fácil você encontrar para comprar um por menos de 30 reais, mais ou menos esse preço. E se você não conseguir um, na verdade, mesmo qualquer recipiente que seja transparente e caiba todos os componentes do nosso experimento, já serve. Bom, agora que a gente já tem um lugar para colocar água, chegou a hora de começar a analisar essa água. E nós podemos fazer isso com um microscópio. Aqui no nosso caso, a gente usa um microscópio USB, que é bem baratinho e tem um aumento muito bom, para que você consiga enxergar coisas realmente bem pequenas com ele. E já que esses microscópios são USB, a gente pode conectar eles direto no computador, para pegar a imagem deles. Aqui no nosso caso, como a gente pega essas imagens e coloca no site do laboratório, em vez de plugar o microscópio num computador, nós plugamos numa plaquinha, chamada de Raspberry Pi, que na verdade, na verdade mesmo, também é um computador, mas ele é inteiro condensado numa única plaquinha, onde você pode rodar alguns programas simples, mas super customizáveis. As nossas plaquinhas Raspberry estão conectadas na internet, e dentro dela, a gente roda um programa capaz de gerenciar os endereços de IP de cada câmera. Com esses endereços, a gente consegue acessar a imagem dessas câmeras e disponibilizá-las no site, para vocês acessarem e estudarem junto com a gente. Além da câmera, a gente pode também monitorar as condições fisico-químicas da água. O que aqui, para a gente, é só um nome mais bonito, de dizer que a gente mede a temperatura, o pH e a concentração de oxigênio presentes nessa água. Para medir o pH, nós temos colocado aqui no nosso aquário também um pH-metro, que é um sensor com um eletrodo na ponta que fica mergulhado dentro da água, capaz de medir qual que é o pH do líquido naquele determinado momento. Enquanto uma das pontas do pH-metro fica mergulhada dentro da água, a outra fica conectada nesse módulo, capaz de interpretar os dados que são coletados pelo eletrodo. Para saber qual que é a temperatura do nosso aquário, nós colocamos aqui esse sensor, que é um sensor de temperatura, capaz de enviar para a gente, a todo momento, qual é a temperatura da água que está presente no nosso aquário. E caso a gente queira mexer nesse valor de temperatura, nós colocamos esse termostato, que é esse aparelho que consegue aumentar a temperatura caso ele seja ligado. Nós temos também uma bomba de oxigênio. Quem tem aquário em casa sabe que tem que ficar o tempo todo borbulhando o ar para conseguir oxigenar muito bem aquela água. Aqui, a gente consegue ligar e desligar essa bomba a hora que a gente quiser, para conseguir aumentar ou diminuir a concentração de oxigênio presente na água. E por último, para saber qual a concentração de oxigênio que está dissolvida na água, a gente usa esse sensor, que também fica mergulhado dentro do aquário, e é capaz de medir o quanto de oxigênio está misturado, está dissolvido nessa água, e vai poder ser usado pelos micro-organismos que vivem nela. Esse sensor de oxigênio fica conectado nesse outro módulo, que também vai coletando todos esses dados. E finalmente, para conseguir juntar todos esses dados num único lugar e gerenciar todos esses aparelhos, nós usamos uma placa Arduino, que, assim como o Raspberry Pi, que a gente já conversou, também é um computador, todo concentrado numa única plaquinha, capaz de gerenciar todos os módulos que estão conectados nele, e rodar programas que a gente queira dentro dele também. Para o nosso experimento, o papel do Arduino é coletar todos esses dados que os sensores estão captando, e mandar tudo lá para o site do LTE, para que você consiga acessar tudo aí da sua casa. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre o uso do site dos Laboratórios de Tecnologias Educacionais da Unicamp, dá uma olhada no meu outro vídeo dessa série Experimentos. Lá, eu explico tudo sobre como o site funciona, para que você consiga acessar e estudar todos os nossos experimentos. E agora que você já sabe tudo sobre como montar um aquário para analisar qualquer amostra de água, precisa realmente começar a analisar esse experimento, não é verdade? Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Cena 7 Arduino, take me E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.